O ex-prefeito de Coaria, Adail Pinheiro, teve liberdade concedida pelo Tribunal Regional Federal na noite deste domingo. Segundo a decisão, ele atende aos pré-requisitos legais para guardar os recursos em liberdade. Adail estava preso em uma cela isolada no Centro de Detenção Provisória Masculino 2, desde a última quinta-feira, quando foi condenado a 57 anos e 5 meses de prisão por comandar um esquema milionário de fraudes em licitações e também desvios de recursos públicos na prefeitura de Coaria. E a polícia desarticulou um laboratório de drogas no conjunto Jardim Versalhes, zona centro-oeste aqui da capital. A polícia chegou até o local depois que um carro roubado no último dia 8 de novembro foi localizado na casa onde funcionava o laboratório de drogas no conjunto Jardim Versalhes, no Planalto, zona centro-oeste de Manaus. Foi um homem que chamou a polícia. Os policiais estavam realizando a ronda aqui no conjunto quando foram abordados pelo técnico responsável pelo rastreador de dentro do veículo. Ele abordou os policiais e trouxe até a residência, onde também foi encontrado o laboratório. Fizemos a averiguação externa e depois adentramos na casa para a fim de localizar pessoas, possíveis suspeitos dentro do interior da residência. Mas no local não havia ninguém. No entanto, havia essa quantidade de quase 12 quilos de drogas, de entorpecentes, que vai ser entregue na delegacia para a perícia e futuras providências. As drogas encontradas abasteceriam as bocas de fumo da capital. Entre os entorpecentes apreendidos estavam 7 quilos de pasta base de cocaína, aproximadamente 3 quilos de oxi e 2 quilos de maconha, além do material para fabricação e balanças de precisão. No local, ninguém foi encontrado. A polícia vai continuar as investigações para identificar os envolvidos. O acidente vascular cerebral, o AVC, está entre as doenças que mais mata no país. Mesmo assim, o Amazonas não tinha um hospital preparado para atender a demanda de pacientes. Mas agora essa realidade mudou. A partir desta segunda, o Hospital Adventista se torna pioneiro em tratamento de acidente vascular cerebral no Amazonas. A unidade hospitalar inaugurou quatro UTIs neurológicas tipo 3. Para aqueles que não podem dispor do medicamento, que não tenham alguma contraindicação ou que tenham complicação em decorrência da medicação, poder dispor do tratamento invasivo, que são os exames neuroendovascular para diagnóstico e de tratamento. O hospital é o único no estado com esse tipo de atendimento. Na rede pública, o mais perto que se tem de tratamento para a AVC é o João Lúcio. Porém, a unidade estadual não possui o mesmo protocolo de atendimento. Com a sistematização do tratamento do AVC que a gente está iniciando no Hospital Adventista de Manaus, a gente tem a certificação da qualidade do atendimento desse paciente. Além da UTI, o hospital também passa a adotar protocolos internacionais para o tratamento da doença. São esses procedimentos que vão garantir que o paciente saia daqui com alta e sem nenhuma sequela. O AVC é responsável por 10% das mortes de adultos no país. São cerca de 40 mil pessoas todos os anos. Uma doença que, se tiver os sintomas descobertos a tempo, pode ser tratada sem risco para o paciente. Esse paciente tem que entrar no hospital. Em 20 minutos, esse paciente já tem que ter uma tomografia. Em 45 minutos, já deve ver um on-laudo e avaliação do neurologista. Em 60 minutos, esse paciente tem que estar sendo tratado. E olha só, um homem que se passou por médico para furtar o celular de um paciente no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus, está foragido. Nas imagens do circuito de segurança divulgadas pela polícia civil, o suspeito se apresenta como funcionário da unidade, se aproxima da vítima que está no corredor e leva o aparelho que estava embaixo do travesseiro. A Suzana informou que o homem não é funcionário do hospital. A família da vítima registrou um boletim de ocorrência. Informações sobre o suspeito podem ser feitas através do número 190. No próximo bloco, o supermercado da capital contrata idosos para vagas temporárias nesse final de ano. É depois do intervalo.